Olá, tudo bem? E aí, estamos aqui no meio de um feriado, eu aqui hoje fazendo uma experiência e vou querer tentar transmitir também pelo Periscope. Não sei se vai dar certo, vou agora para você que está chegando, seja bem-vindo. Eu estou fazendo aqui então esse teste da transmissão, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se vai dar certo então o teste. Você que seja bem-vindo, dá um like, um coração. Eu hoje estou aqui fazendo um teste, transmitindo para o Periscope e para a live do Facebook simultaneamente. Não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá, vamos tentar juntos aqui. Mozana, Fernando, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho essa semana sobre gestão de pessoas. Um dos maiores desafios da atualidade, não é mesmo? Encontrar pessoas boas, treinar essas pessoas, motivá-las e conduzir essa equipe para gerar um grande resultado. A alma do negócio é a gestão de pessoas. Então, eu decidi essa semana dedicar a esse ponto, gestão de pessoas. Então, claro, que vou começar falando de contratação de pessoas. Como fazer para encontrar pessoas boas para trabalhar com você. E aí, você que está aí chegando, manda um like, manda um coração. Espero que esteja dando tudo ok com o teste, também transmitindo pelo Periscope simultaneamente. Depois, vou contar para vocês. Aproveitar que está no meio de um feriado, não tem tanta gente assistindo, então dá para a gente fazer uns testes diferentes, não é mesmo? Então, primeiro passo para você contratar pessoas boas. Você tem que fazer uma definição da função, uma descrição do cargo que você está procurando essa pessoa. Então, você vai detalhar quais são as funções, os trabalhos que essas pessoas vão desenvolver. É muito importante que você faça isso por escrito. Por quê? Depois que você descreveu tudo o que você espera que essa pessoa faça, você vai ler atentamente, vai começar a se perguntar que características essa pessoa tem que ter para conseguir fazer esse trabalho bem feito. Então, por exemplo, se é um trabalho na área comercial, a pessoa tem que ser comunicativa, ela tem que sorrir. Eu acho que esse é um ponto importante. Por quê? Vamos dizer assim, a gente brinca, você contrata alguém que tenha um sorriso e ensina a técnica dessa pessoa. Por quê? Porque aí você vai ter condição de treinar. Tecnicamente é fácil treinar. Agora, você conseguir ensinar uma pessoa a sorrir é difícil, não é mesmo? Então, a gente costuma contratar as pessoas pelas competências técnicas e não pelo seu comportamento e demite por problemas como liderança, dificuldade de relação interpessoal. Então, por questões de comportamento. Por isso que é tão importante você fazer essa reflexão na hora da contratação. E quando você começa a detalhar essas características, isso vai te ajudar a ligar o radar para procurar a pessoa certa, para resolver o seu problema. Por isso que é tão importante. Legal? Hoje, conversei com uma cliente e ela sente muita dificuldade com gestão de pessoas. Que dica você daria para desenvolver atitudes e comportamentos para uma boa gestão de pessoas? Legal! Essa pergunta super importante. Porque desenvolver comportamento é a parte mais difícil. O meu feedback para você desenvolver essas características é feedback. Primeira coisa é você dar um retorno para a pessoa em relação ao comportamento dela em relação ao trabalho. O que ela faz que está atendendo as suas expectativas e quais são os comportamentos e ações que ela precisa melhorar. Importante que para um feedback você tem que citar situações específicas e o que a pessoa fez que gerou um resultado ruim e que ela pode melhorar na próxima vez. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, nada disso adianta se você não tiver contratado bem. Por isso que é tão importante você fazer uma contratação adequada. Você descrever o tipo de trabalho que essa pessoa vai desenvolver. você detalhar as habilidades, comportamentos e características que ela tem que ter para quando você vai fazer a entrevista, ler o currículo, você sabe o que procurar e aumenta a sua chance de encontrar a pessoa certa. Então, por isso que é tão importante. Fala, Rose e Sônia! Eu hoje estou aqui com o olho para um lado, com o olho para o outro, porque eu estou fazendo uma experiência e tentando uma transmissão simultânea para o Facebook e para o Periscope. Não sei se está dando muito certo, porque eu estou aqui sozinha com o iPad e o telefone conectados, mas vamos ver se... depois eu vou contar para vocês se deu um bom resultado. Legal! Então, essa semana vai ser a semana toda focada em gestão de pessoas. Pode mandar perguntas, ok? E aí eu vou respondendo as perguntas ao longo da semana. Então, vamos dizer, essas questões da dica para desenvolver atitudes e comportamentos já é um tema aí para as próximas lives que eu vou trazer para responder a essa pergunta, ok? Rose e Sônia, vocês estão aqui me acompanhando, Mozana, Fernando, nessa segunda-feira, no meio de um feriado. A gente, então, falando sobre gestão de pessoas. Amanhã estarei aqui com mais algum assunto relacionado à gestão de pessoas. Então, a dica hoje foi contratação. Cuidado! Não contrate uma pessoa só pelo conhecimento técnico que ela tem. Você também tem que avaliar a atitude, o comportamento que essa pessoa tem, porque é isso que vai levá-la a ter o resultado. A parte técnica é muito mais fácil de treinar do que a parte comportamental. Claro que você tem várias formas de melhorar e ajudar as pessoas a desenvolver as suas atitudes e o seu comportamento, mas quando você já busca na entrevista e contrata uma pessoa que tem um comportamento mais alinhado, vai ficar mais fácil para você ensinar a parte técnica. Legal? E aí, gostou disso? Tarefa difícil encontrar gente boa, né, Sônia? Tarefa muito difícil. No mundo de hoje é realmente muito difícil. Agora, pode ter certeza que se você tem o objetivo claro da sua empresa, se você tem... Ai, adorei os corações e os likes aparecendo aqui. Se você tem a descrição da função com todos os trabalhos que essa pessoa deve desenvolver, isso vai te ajudar a definir as características, comportamentos, atitudes e conhecimento técnico que a pessoa tem que ter. Isso vai te ajudar no momento de uma entrevista encontrar essa pessoa, ok? Amanhã, então, vou trazer algumas dicas para vocês fazerem uma entrevista de seleção por competência para encontrar pessoas melhores. Essa é uma técnica bem interessante e amanhã, então, a gente conversa mais sobre essa técnica de seleção por competência. Legal? Então, obrigada pelos corações, pelos likes, obrigada por me acompanhar. Hoje, então, aquecendo para a Semana de Gestão de Pessoas. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero vocês amanhã, sete e meia da noite. Legal mesmo sendo um feriado. Estaremos aqui juntos falando, então, essa semana desse assunto tão importante. Tem dúvidas? Tem perguntas? Pode mandar. Pode mandar com comentário, com inbox, porque eu adoro preparar um conteúdo para responder as suas perguntas. Legal? Obrigada, obrigada, valeu. Amanhã aproveitem bastante o feriado e a gente se encontra às sete e meia. Beijão, até amanhã. Beijão.